A Muzogli Karana Sogal Sogal Dorgal Mayoluba Ayyihkar已经 Lakin Kopduk Ayyih spoilers Ayyihs Ayyihkara 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não vai fazer isso mesmo? Ele vai fazer isso mesmo, mas não é um problema. Mas eu não tenho! Ele vai fazer isso mesmo, se basicamente você não vai fazer isso mesmo. Você não vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? O que você vai fazer isso mesmo? Não tem sido difícil, mas ele não tem alguma coisa, mas não tem problema. Não pode ser que a dor a sua pressão m acceleration, mas ela não tem problema, mas o que é que eles não pensam? E além da vida, ela mudou com as suas dificuldades. e o que você fez? O que você fez? É isso aí? Você fez isso, a vida, eu não vou fazer isso? Sim, o que eu não vou fazer isso? O que você fez isso? Mas agora ele fez isso. Eu vou fazer isso aí. Eu gostei que ele esse mundo, que ele conheça o nosso corpo. E você gostei que ele conhece o nosso corpo e o nosso corpo, E o pessoal tem que vir a gente lá depois de vir a eles antes. A gente tem que vir a uma pessoa que ele tenta com muitos filhos. Olha só a Não se engança, não se engança mas não se engança mas se não se engança o seu corpo se levanta porque há muitos anos quando você não se engança só um texto não se engança mas não se engança não se engança só um texto Jaielk sokaas maahanna Inadqofkaaga ubalwishu Muruga aad uddarentu Unaxanuusato Marbaha di aanan lowadaagienin Muruga da Farahadda iya libaatada intaba Sedan kumidoobayna un jaielkiso kuhilae Uli baabin kihilae dbamarkatayn dayn hadaisi isqabani Jaielkigi sidaoogubayani aniga Malhool Arad isqabah Kholiraan damaisanaaya Jaielkigi sidaoogubayna Ah, Ousmane, ah Fiquei na lhe da ane gudan kigi na tsuadu Fiquei na lhe da sildan kua arcaína dierakta E aí Coop 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 Não, irmãos. Agora todos os mundos questionamos. Umиссfeir. Há que você fale que está nos سjas. É o mas marco. Essa receita maisneza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Não, não. 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 Você é um homem. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.